Olá gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira, olha gente que lugar maravilhoso estamos aqui aos pés da linda Serra Talhada em Pernambuco e bem de frente aqui a barragem de Cachoeira 2, olha que cenário bonito, sol saiu um pouquinho agora, iluminou, iluminou um pouquinho uma barragem de Cachoeira, muito bonita por sinal essa barragem, ela manda água aqui para a área urbana também de Serra Talhada no meu Pernambuco, é uma barragem grande como vocês estão vendo e muito bonita mesmo olha do outro lado ali, o cenário, aquela ilhota ali no meio, a TV Vaqueira está hoje aqui nessa área trazendo aí algumas imagens para todos vocês, Serra Talhada, como se diz o nome, cheia de serra cheia de serra, olha como é bonita a Serra Talhada, dá até para ver uma parte da cidade ali, vocês vão ver aqui uma parte da cidade de Serra Talhada, olha que bonito ali, então a TV Vaqueira fazendo aí essas belas imagens para todos vocês, está sempre acompanhando, nós que estamos aqui ó, bem na parede próximo aqui da parede, é dessa barragem linda que é a barragem de Cachoeira 2 já fiz alguns vídeos aqui nessa barragem, trouxe alguns e mais aí para todos vocês tempos atrás, e é bonito, eu gosto demais dessa área, para mim uma das melhores aqui da cidade de Serra Talhada, essa área aqui da barragem de Cachoeira 2, olha como é grande lá para baixo e ali um pescador ali ó, bem devagarinho, levando seu barco, lindo né, lindo nosso sertão, então a gente compartilha, guarda aí, guarda aí de recordação essas belas imagens, é aqui direto de Serra Talhada o céu está azul ali para cima ó, mas o tempo está um pouco nublado, como vocês estão vendo aqui na cidade de Serra Talhada olha a serrona lá atrás, que deu nome a cidade né, essa serra ela deu nome a cidade de Serra Talhada que se chamava antigamente Vila Bela, e é bela de verdade viu, ó, que barragem bonita, a barragem de Cachoeira 2 na linda Serra Talhada no meu Pernambuco, tchau gente, aquele abraço, Cabo Joás, TV Vaqueira o sertão se liga aqui, tchau